Só um salvinho galera, boa pra nós começando mais um vídeo, é um certo parte do eventão de bike, então acompanha esse peão, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sino, certo? E já sabe, segue nós no Instagram, primeiro link na descrição e acompanha esse conteúdo de Morato Pacaeiras, evento de bike, vamos lá, ruazinha top, então acompanha. Galera, olha como que a gente vai pro evento hoje, certo? Gilzona tá aí, certo? Aquele padrão, e a da Bomb também vai, certo? Vai as duas hoje pro evento, como que você vai com as duas dele? Não sei, acompanha o vídeo aí, certo minha tropa? Vambora, Gilzona tá aí, pureza, a da Bomb também tá aqui, pureza também, certo? Vambora, tá aqui no padrão Único detalhe da da Bomb é porque a relação tá ruim só, mas depois a gente arruma, certo? Vambora, hein? Acompanha o peão, tropa Foi embora Dá chave aí? Vamos lá Eita, o peixe! Pixe! Olha lá, aí você me quebra, só o peixe Tá, pô! Ah, tá, pô! Olha lá, tá vendo? Alguém deu um peixe aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá, pô! Dá nem pra pegar, o bagulho vai muito rápido Ó, João! Eu não consigo soltar a mão no chão Eu não consigo soltar a mão no chão por dentro não Fui embora, você é louco, zerou a rua E aí Isso é bom Ô, você não viu no museu, João? O quê? No museu ele E aí A rebocinha de peito O cara tá aqui também Se dá motorizado Se dá motorizado é bom também, filho E dá armelas... Eu tô pujando Ó, olha nesse menino aqui É esse que foi ele Vai cá Ah, amor, é muito bonitinha, né? Foi nada não, pai Tô com a minha casa Tô com a minha casa Tô com a minha casa aqui dentro Tô no meio do mato, viu? Olha, o gringuinho mandou Só desce Tava em frente 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 Ta com a THOMAS Sai lá milhão Tava em frente Existe tudo Vamos lá, Marras Gostei Cadê 2儿, né? Tava em frente Tava em frente Perdido Olha, sincronizado Vou ensinar eles Nossa Olha, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Cadu. Vamos lá. 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 Não acerto isso aí não. Entramos na frente do outro e mostramos todo mundo. Tá pronto. Agora tá vindo todo mundo. E esse é bom. Esse moleque é bom. Pra venda a hora também. Toma. Só o passadão na hora aí, ó. Tá desmerecendo o cara? Toma, suicida. Solta a mão aqui, ó. Nossa, o Flavinho tá com o joelho machucado. Foi na queda, né? Vai, vai. Para não, filho. Para não. Vai, neguinho. Vai, neguinho. Vai embaixo aí, ó, neguinho, porra. Só passar pro Maripoglóis que tá tudo resolvido. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá. Vai vir. Tá me traindo. Eita, bagaceira. Solta o freio, burro. Solta o freio, burro. Solta o freio, cara. Não, João. Deixa o cara ali. Solta o freio, cara. Solta o freio. Tome ele. Olha a suspensão nem se mexeu. Essa é boa, hein? Solta o freio. Deu fim de cursa a suspensão. Olha lá, mais rápido, hein? Fica fácil, cara. Esfriando fica fácil. É, sem freio, louco. Tô falando do ex. É, só você lá, então. É, vai cair, já não. É, o medo do outro, velho. É, o medo do outro, velho. É, o medo do outro. É, o medo do outro, velho. É, o medo do outro, velho. É, o medo do outro, velho. Vê, 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 vê. A CIDADE NO BRASIL 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 CERTO? E VOU PEDIR PRA VOCÊS TAMBÉM ME SEGUIR NO INSTAGRAM PRIMEIRO LINK NA DESCRIÇÃO LÁ NO INSTAGRAM VOCÊS ACOMPANHA QUANDO A GENTE VAI ENCOSTAR NOS EVENTOS EU SEMPRE POSTO UM DIA ANTES O DOIS DIA ANTES DO EVENTO EU POSTO PRA ODE EU TÔ INTO CERTO? POSTO A ODE EU VOU ENCOSTAR A ODE TÁ TENDO EVENTO VOCÊ QUE TÁ PERDIDO A E QUER ENCOSTAR NOS EVENTOS JÁ SEGUE NO INSTAGRAM MEU INSTAGRAM TÁ NA DESCRIÇÃO E O PRIMEIRO LINK É DANIELSABINO UNDERLINE DL SEGUE A GENTE NO INSTAGRAM LÁ MINHA TROPA VAI FORTALECER GRANDÃO CERTO? E DEIXE O LIKE NO VÍDEO AQUI MANA DEIXE O LIKE NO VIDEO COMENTA INTERAGE VE SE O SEMINHO TÁ ATIVADO PRA VOCÊ NÃO PERDER NADA CERTO? Ó JÁ VOU POR O BONÉ AQUI NÉ VAI FICAR A REFERÊNCIA AQUI ESTÁ APERTADO DEMÁS Ó Ó AÍ AGORA SIM 200 mil inscritos Agora nós somos 176 mil Minha tropa 176 mil inscritos Aqui no canal DELIGROD BIK Muito obrigada Geral Minha tropa A satisfação demais Ó Placona disse Mano tem que mostrar a placa Vai na conquista de inscritos Tem que mostrar a placa Pra motivar eu Pra motivar vocês Certo? Vambora Ó Tá aqui a placona Quartinho do DL Aqui tá uma bagunça Não vou nem mostrar a cama Já pentei o cabelo Ele só tá bagunçado E tá uma bagunça Tem que arrumar tudo Aqui tá uma zona É que tá uns bacão lá atrás Só tá a roda ali Amontadinha Logo logo ela volta Calma Calma muito Paciência Tudo leva tempo E dinheiro Dinheiro leva tempo E tempo leva dinheiro Então vambora Minha tropa Acompanha Deixa o likezão no vídeo E tá ligado né Acompanha os próximos vídeos aí Que tem muito vídeo Ó Só um spoilerzinho Tem vídeo do museu do Ipiranga Logo mais